Música Uma notícia muito triste para os portugueses. Morreu Felipe Duarte. Segundo a SIC, que está a avançar a notícia, o ator foi vítima de um infarte do miocárdio. Tinha 46 anos. Luiz Felipe Duarte nasceu a 5 de junho de 1973 em Angola e estudou na Escola Superior de Teatro e Cinema em Lisboa. Ao longo da sua carreira, participou em várias produções nacionais para o pequeno e grande ecrã. Participou em variações de 2019 do realizador João Maia, onde interpretou o papel de Fernando Ataíde, amigo de Antônio Variações e um dos fundadores do Trumps, em Lisboa, onde o artista deu seu primeiro concerto, e em Mosquito, de 2020, de João Nuno Pinto. Fazia parte do elenco de Nothing Ever Happened, o novo filme de Gonçalo Galvão Teles, com quem já tinha trabalhado no telefilme O Teorema de Pitágoras. Uma coprodução entre Portugal, Brasil e Bélgica, que recebeu o apoio do fundo Eurimagens, criado pelo Conselho da Europa, essa longa metragem encontra-se em fase de pós-produção, segundo o site IMDB. Felipe Duarte integrou também o elenco de filmes como Cinzento e Negro, de 2015, ou A Vida Invisível, de 2013. Participou nas séries A Ferreirinha, de 2004, João Semana, de 2005, da RTP, e na telenovela Equador, de 2008 a 2009. Uma adaptação do romance homônimo de Miguel Souza Tavares para a TVI. Fora de Portugal, participou recentemente na telenovela brasileira Amor de Mãe, que está a ser exibida à noite na SIC. Felipe no Teatro interpretou autores como Gil Vicente, Mário Botequilha, Mia Couto, William Shakespeare e Albert Adelac, tendo trabalhado com os encenadores Adolfo Guttgen, do Teatro da Trindade, Rogério de Carvalho, Geraldo Tuchê, Francisco Salgado, Carlos Pessoa, do Teatro da Garagem, Laila Ripoll, do Festival de Teatro de Outono, em Madri, e Miguel Seabra, do Teatro Meridional. No cinema, trabalhou com os realizadores Luiz Nuno Simões, Rita Nunes, Antônio Pedro Vasconcelos, de Os Imortais, Lionel Vieira, de Um Tiro no Escuro, Mário Barroso, do Milagre Segundo Salomé, Margarida Cardoso, da Costa dos Murmúrios, Tiago Guedes e Frederico Serra, Coisa Ruim, e Luiz Felipe Rocha, A Outra Margem. Para a televisão, destaca o telefilme Teorema de Pitágoras, de Gonçalo Galvão Teles, e as séries A Ferreirinha, realizada por Jorge Paixão da Costa e João Semana, de João Cayate, ambos para a RTP1. Desempenhou também o papel de protagonista na série Equador, baseada no romance de Miguel Souza Tavares, uma grande produção da TVI. Fez também, regularmente, dobragens para desenhos animados e filmes de animação, destacando-se a dobragem do personagem Sanuzuki Sagara, da série animada Samurai X. Interpretou o papel de João Belmonte na novela Belmonte, da TVI. Namorou com a atriz espanhola Núria Mencia, com quem teve uma filha, Antônia, nascida em março de 2011. Amor de Mãe é a novela da Globo que está a ser exibida pela SIC e que foi um dos últimos projetos de Felipe Duarte. Na trama, Felipe é gabo e surge após o primeiro mês de exibição da novela para dar uma nova esperança à protagonista Thelma, personagem de Adriana Esteves, de 50 anos, com quem iria gravar cenas escaldantes. Ele vai viver um amor puro e verdadeiro com ela. Revelou, em dezembro último, o galã português. Em Portugal, entre os últimos trabalhos estão Terapia, da série da RTP1 de 2016 e o filme Variações de 2019. Variações de 2019. Variações de 2019. Variações de 2019.